O primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, fez uma visita ao entroncamento das BR-282 e 158 em Maravilha, onde não há rotatória e os motoristas, principalmente os caminhoneiros, são obrigados a fazer manobras perigosas. O deputado chegou acompanhado de representantes do DENIT e de lideranças regionais para ver de perto os problemas de tráfego nessas rodovias federais que funcionam como um grande corredor para a produção do oeste catarinense. Em seguida, o parlamentar presidiu na Câmara de Vereadores do município uma audiência pública sobre as obras que estão sendo realizadas nas duas BRs desde novembro do ano passado. Ele ouviu reivindicações e acompanhou as explicações do chefe de serviço do DENIT em Chapecó, que fez uma apresentação dos projetos para a restauração e adequação da capacidade de tráfego, com o objetivo de dar mais segurança para quem transita pelas estradas tão importantes para a região. A 158 e a 282, economicamente, na nossa região aqui do extremo oeste, elas significam a sustentabilidade de todo o nosso agronegócio. Além do agronegócio, a nossa indústria aqui estabelecida também se utiliza muito, porque os principais acessos para o escoamento dessa produção, ou até mesmo para acessarmos os grandes hospitais, as universidades aqui da região, passam pela 158 e pela 282. As obras se estendem por 160 quilômetros, onde estão sendo implantados novos trevos de acesso aos municípios e 33 quilômetros de terceira faixa nos pontos mais críticos. Também está sendo feita a restauração de todo o pavimento da BR-282, entre Chapecó e São Miguel do Oeste, e em 50 quilômetros da BR-158, entre Maravilha e a divisa com o Rio Grande do Sul. As lideranças regionais presentes na audiência pública pediram modificações no projeto original para a inclusão de melhorias não previstas, principalmente a implantação de uma rotatória no entroncamento das duas rodovias. É um problema muito sério, nós tivemos, temos muitos acidentes ali, perdemos muitas vidas, e é o que leva os nossos produtos, a nossa região aqui no estado é praticamente 20% dos produtos que saem aqui, né? E nós precisamos urgentemente, então, de fazer um grande trevo ali. Nós precisamos de um planejamento a longo prazo, e para isso, em função desse fluxo e da importância dessa ligação dessas duas BRs, nós pensamos num projeto, um projeto mais moderno, um projeto realmente que venha a suprir as deficiências e diminuir os riscos que nós temos hoje. O orçamento inicial da restauração das duas rodovias é de 158 milhões de reais. Como, por enquanto, a obra tem apenas o projeto básico, o engenheiro do DENIT garantiu que ainda é possível fazer alterações. É possível, a gente vai buscar aí todos os meios para poder fazer essas alterações dentro do contrato, né? Tanto nível de projeto, também como nível administrativo, né? Que precisa ser cumprida as etapas para poder formalizar essas alterações, e aí a gente partir para a execução propriamente dita. O debate, convocado pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, a pedido do deputado Mauro de Nadal, também contou com a presença dos deputados Fabiano da Luz e Altair Silva. A partir de agora, com as reivindicações oficializadas em documento, a Assembleia Legislativa fará os encaminhamentos necessários junto às autoridades. Agora, qual é o trabalho nosso? O trabalho nosso é fazer a relação de todas essas reivindicações que foram trazidas, pontuarmos a que órgão nós vamos fazer o encaminhamento, até porque nós temos a superintendência aqui em Santa Catarina, mas toda ela vinculada ao DENIT de Brasília. Então, muitos dos itens que foram questionados pelos participantes, pelas autoridades, são itens que nós devemos tratar em Brasília, diretamente no DENIT, ou até mesmo no Ministério dos Transportes, agora Ministério da Infraestrutura. Então, a bancada do Oeste vai abraçar todas essas reivindicações, como parte integrante do nosso trabalho coletivo lá no Parlamento catarinense, e fazermos os encaminhamentos a quem cabe de direito resolver esses questionamentos que foram levantados.